Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Wallace Lima e hoje eu vou trazer uma reflexão bem interessante para você, baseada no meu livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor. E eu vou escolher aqui uma frase, de forma que eu possa fazer um comentário e possa ser útil para você, ok? Então vamos lá, fique atento, fique atento aí. A sua genética equivale a um projeto genérico de uma casa, na qual você, como arquiteto principal, irá escolher as cores e todos os detalhes inerentes à sua essência. Pois bem, até pouco tempo atrás acreditava-se que nós éramos reféns da genética, ou seja, aquele que você recebe do pai e da mãe você vai levar eternamente para a sua vida. Tem inclusive alguns ditados populares que refletem isso, aquele pau que nasce torto, morre torto, o assíndio de Gabriela, que diz, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, enfim. Então nós fomos criados numa cultura de vitimização, ou seja, o que a gente herdou de ruim dos nossos pais, dos nossos antepassados, nós vamos levar também para a nossa vida. Isso não é verdade. Na verdade, nós somos os artesãos, os arquitetos do nosso próprio destino. A ciência contemporânea está mostrando que nós podemos configurar a nossa mente de forma a modelar o nosso cérebro, mudando a sua estrutura física, criando uma nova química no cérebro, criando uma nova química no corpo e é exatamente essa química que vai criar um ambiente interno, que vai disparar os hormônios no seu corpo e se você alia isso à qualidade da alimentação que você também está botando no seu prato e está se transformando no seu corpo, você vai criar o ambiente externo às células, de forma que é esse ambiente que vai levar a informação para o interior do núcleo e vai disparar a sua expressão genética. Nós somos, na verdade, grandes produtores, fabricantes de proteínas. Nós fabricamos, em média, 120 mil tipos de proteínas diferentes e a qualidade da proteína que você está fabricando, ela depende inteiramente de você. Se você qualifica, então, o que você pensa, o que você sente, o que você está se alimentando, você vai sair desse processo aí da herança genética. Ou seja, você pode estar aperfeiçoando a herança genética recebida do seu pai. Na verdade, o que você recebeu dos seus pais, todos nós recebemos, é uma grande biblioteca, com milhões de informações. Se você abrir aquele livro, exatamente o livro igual ao que o seu pai leu, o livro igual ao que o seu pai investiu a sua vida, certamente você vai estar tendo a mesma expressão genética e você vai estar repetindo os mesmos padrões de adoecimento, enfim, o mesmo estilo de vida que vai levar a que você reproduza o que não só o seu pai, mas o que os seus antepassados manifestaram na sua vida. Então, veja que maravilha, na verdade, você herda um projeto, mas esse projeto, você pode aprimorar o projeto, você pode qualificar o projeto. E o mais bacana, o mais fantástico ainda, que você pode, aprimorando esse projeto, você pode propagar um novo projeto para as futuras gerações, para o seu filho que vai nascer, vai nascer agora com a nova expressão genética. E ele, naturalmente, também pode aprimorar o seu projeto. Então, de forma que cada ser humano, ele é responsável inteiramente pelo seu destino. Então, saia do papel de vítima, assuma a responsabilidade por tudo o que está acontecendo na sua vida e qualifique seus pensamentos, seus sentimentos, o que você está botando no seu corpo, se transformando no seu corpo através da alimentação, dos líquidos que você ingere, de forma que você pode estar exatamente manifestando essa nova genética, pode estar desenhando a sua casa, a sua estrutura de uma forma completamente diferente, ou seja, com as cores que você deseja, com os aromas que você deseja, com as luzes que você deseja, de forma que você pode propagar isso, inclusive, para as futuras gerações, e aprimorando a humanidade a partir do seu aprimoramento. Então, veja que isso é realmente extraordinário. Você está livre para criar para o seu artesão, artesã do seu próprio destino. E eu vou lhe dar uma dica. Clique no botão aqui abaixo para você acompanhar uma série especial de vídeos que eu vou te ensinar a despertar o seu poder de autocura e transformação pessoal na prática, combinando três áreas revolucionárias da ciência, que é a física quântica, a neurociência e a epigenética. Aguardo você!